E sejam novamente muito bem-vindos a um podcast da Leroy Merlin, o Nem de Propósito, e já sabem que por aqui vão encontrar pessoas inspiradoras que colocam sempre a sustentabilidade no topo das prioridades. E o nosso convidado de hoje é muito especial, aliás eles são todos, mas eu gosto tanto dele, é o Tiago Lagoa, nascido e criado nos Açores, na verdade nascido e criado na natureza e com a natureza. Ele diz que a natureza é o seu porto de abril porque lhe dá todos os recursos que precisa, ele tem um amor tão grande por ela que é por isso que ele sofre tanto com as questões das alterações climáticas. O Tiago é engenheiro do ambiente, mas muito por causa da sua eco-ansiedade, e já vamos falar desse tema, ele criou uma página, tem a sua página nas redes sociais, para ser mais uma voz na luta climática. E ainda bem, meu querido Tiago, bem-vindo ao Nem de Propósito. Obrigado, e esta apresentação deliciosa, adorei. Não é? Não, mas é verdade, olha, e ainda bem, nada acontece por acaso, é essa tua eco-ansiedade que te fez criar a tua página de Instagram, ainda bem que o fizeste, porque é uma página, eu gosto muito de seguir, porque não só é uma página útil, que passas informação, como ao mesmo tempo consegues nos divertir, com a forma leve, como tu fazes o teu dia-a-dia e olhas para a natureza, sabes? Sim. Tu és leve. Sim, e acho que hoje em dia, com um tema tão pesado, acho que não é a única forma, mas é a forma que eu encontrei e relaciono mais para passar informação, porque é um tema pesado, as pessoas não querem ouvir falar de alterações climáticas, então temos que fazer com leveza e divertimento, às vezes tem que ser. E porque se calhar as pessoas também não estão conscientes do qual a natureza é importante para nós, e também o facto de, será que as pessoas estão conscientes que nós estamos aqui por empréstimo? Sim, eu acho que nós vivemos de uma forma tão automática que nós não percebemos, às vezes não paramos para pensar o que estamos a fazer, tipo, estamos completamente desconectados da natureza, completamente. Eu no outro dia estava a ir para o trabalho e pensei, fogo, estou aqui, empolhado no autocarro, as pessoas todas em piloto automático, e depois vão para casa, vão dormir para voltar a trabalhar, as pessoas não se conectam com a natureza, é muito perigoso. E, oh Tiago, tu deves ainda sentir mais isso, porque tu vives em Lisboa, já viveste no Porto, agora vives na cidade de Lisboa, mas tu és ilhéu, tu nasceste nos Açores, na ilha de São Miguel, portanto, tu desde cedo, sempre sentiste na pele a importância de estares rodeado pela natureza. Sim, às vezes perguntam-me muito isto, que é, ah, quando é que te tornaste ambientalista? Eu já nasci ambientalista, eu lembro-me que aos domingos, tinha 7, 8 anos, religiosamente via os documentários da Vida Selvagem, BBC Vida Selvagem, com a minha mãe, via religiosamente aquilo, e eu durava ver como a natureza funcionava, e aquilo acabava sempre com uma conotação, sempre tão negativa, que eram as alterações climáticas. Eu não fazia a mínima ideia do que eram as alterações climáticas e o que é que estavam a fazer aquela espécie. Eu sentia uma angústia porque aquilo estava a acontecer. Eu só depois, na minha adolescência, com maior mediatismo, não tanto quanto hoje, é que comecei a ver mais notícias de incêndios florestais, as fotos clássicas dos ursos polares, o desgelo no Ártico, e aquilo mexeu-me de uma forma tão... Eu chegava a chorar, a ver as notícias, e depois os meus irmãos e os meus pais, não... Não eram como tu? Sim, não tinham essa emoção, e os meus amigos também nunca se preocuparam, eu sei mesmo que era uma ovelha negra nesse sentido. Só depois, mais tarde, depois, obviamente, isso fez-me seguir uma carreira de ambiente, e segui a engenharia de ambiente, e o meu foco foi sempre, depois, eventualmente, trabalhar numa empresa que permitisse ter algum impacto positivo. Mas foi só depois de criar a página, numa grande crise em eco-ansiedade, que eu já tinha mudado o meu estilo de vida todo, e pensei, isto já não é suficiente para mim, tenho que falar e informar, é que percebi que havia imensas pessoas que também sofreriam desta eco-ansiedade. Pensei, afinal, eu não sou um doido, isto é uma cena mesmo que as pessoas sentem. Olha a importância da comunicação e da partilha. Sim, e de criarmos uma comunidade que pensam como nós. Porque, sabes, eu às vezes digo isto, nós sentimos todos o mesmo, nós pensamos todos da mesma maneira, nós somos feitos da mesma fibra, e não fomos feitos para estar isolados. Sim, sim. Fomos feitos para nos relacionar uns com os outros, e tu agora, e estavas a dizer, há pouco, eu sentia uma ovelha negra, porque ninguém pensava, nem ninguém se sentia como eu. Sim, ninguém se preocupava com o tema. E faziam-te sentir que tu é que eras o estranho? Não, nunca me fizeram sentir que eu era estranho, mas o facto de dizerem, ah, realmente, Tiago, isto é preocupante, nunca tivesse empatia, ou seja, era uma coisa que era, mas eu também digo isto, mas também não sei até que ponto é que mostrava essa emoção. Ou seja, eu sentia muito essa angústia, mas não dizia, e estou-me a sentir muito preocupado com as alterações climáticas. Ou seja, acho que também nunca manifestei isso, mas eu sentia isso, e não sentia que para já que era uma coisa falada. Na escola nós não falávamos tanto disto, em casa muito menos. Portanto, eu senti-me sempre um pouco de parte nesse sentido, nunca me senti propriamente de parte na vida, mas no que toca a alterações climáticas, sempre achei que era diferente. Antes de falarmos aqui desta questão da eco-ansiedade, deixa-me fazer-te questionar-te em relação ao teu amor pela natureza. Porquê é que a natureza é tão importante para o teu bem-estar? O que é que tu sentes quando estás na natureza? Eu acho que, para mim, a natureza é terapêutica, e há estudos que já mostram que faz bem a nossa saúde mental, mas eu cresci nos Açores, e sempre tive reduziado a natureza, e depois, aos 12, 13 anos, fui para os escuteiros. E eu também estive nos escuteiros aqui no continente, mas o escutismo que eu praticava lá era muito mais, vou dizer, selvagem, no sentido em que era muito mais intuitivo, nós já campávamos em qualquer sítio, no primeiro pasto, era muito contacto, e nós tínhamos uma verdadeira preocupação com a natureza. Na verdade, muitos chefes meus também me passaram essa preocupação, aí também até me sentia enquadrado. Mas nós tínhamos muito cuidado de não deixar nada para trás, nós até temos, o BP, que é o fundador do escutismo, dizia deixar um mundo melhor daquilo que nós encontramos. Portanto, se eu ia acampar para um sítio, aquilo ia ficar melhor do que eu encontrei. Então, isto foi-me incutido, e o escutismo, e o facto de nascermos nos Açores e ter feito escutismo lá, trouxe-me isto, e eu sinto muita falta, quando vim para o Porto, e fiz escutismo no Porto, senti muita falta da componente da natureza. Portanto, sim, a natureza para mim é essencial, é essencial, sinto-me mesmo muito, e é a olhar às vezes para as paisagens, que eu penso, não, nós precisamos de preservar isto. Porque há mais pessoas, outras gerações, que vão precisar de ver isto. Claro, e isso impacta-te tanto, porque tu, desde miúdo, que sempre estiveste em contacto com ela, e sempre a senti-la. Sim. Na cidade, se calhar, falamos muito, mas sentimos pouco. E tu já nasceste a sentir tudo aquilo. E quando assim é, é claro que vem essa eco-ansiedade. Agora, para as pessoas lá em casa também entenderem, eco-ansiedade foi algo que te foi diagnosticado? Ou tu auto-intitulaste que, não, eu sofro desta eco-ansiedade? Não me foi diagnosticado, embora tenha a ansiedade. Agora, o que eu senti foi que eu tinha um conjunto de sintomas que só depois, quando criei a página e me cruzei com o termo eco-ansiedade, pensei, não, eu sinto tudo isto. Portanto, senti esta eco-ansiedade. A minha psicóloga nunca disse que esteja eco-ansiedade, porque não é um tema que eu propriamente trago, mas até porque já sei lidar muito bem com ela. Mas, sim, e foi uma coisa que, quando me apercebi do que era, comecei a aplicar estratégias que para mim funcionavam para conseguir controlar-a de alguma forma. Que sintomas é que tinhas? A mim, por exemplo, no caso, quando era adolescente e vi as notícias, sentia mesmo taquicárdia, o coração, muita ansiedade física, muita preocupação, não me deixava depois pensar naquilo. Eu lembro, não sei se foi em 2004, 2005, mas houve uma catástrofe qualquer, ambiental, e eu lembro-me de passar alguns dias só a pensar naquilo. Pensar, mas está que isto nos vai afetar? E eu pergunto ao meu pai, ah, mas achas que isto vai... E o meu pai dizia, ah, não, não te preocupes. Mas eu lembro, eu lembro-me de estar à porta do quarto dos meus pais a perguntar, mas achas que isto pode chegar aqui ou pode-nos acontecer isto? Agora, olha, nem me lembrava disto, acabei de desbloquear. Portanto, este tipo de preocupação em que eu ficava, não funcionava tão bem, estava mentalmente perturbado quando vi estas notícias. E perturba-te também, digo-te eu, porque nós estamos num sítio bastante vulnerável e existem as zonas costeiras, por exemplo, são sítios em que estamos bastante vulneráveis a acontecer uma catástrofe, não é? E estamos numa zona próxima do nível médio das águas do mar, aqui é a localização de Lisboa. Isto gera-te... Pensas nisto? Gera-te alguma... Sim, 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 porque... Sabe, eu estava a questionar-me sobre este tema e eu comecei a pensar, bem, nós estamos em Lisboa. E mais, Portugal é dos países mais vulneráveis. É que nem só Espanha ou Itália, o país está mesmo na lista dos países mais vulneráveis às alterações climáticas. O hemisfério sul é bastante vulnerável, o Vietnã é um país que até pode desaparecer por causa do nível médio das águas do mar, da subida, e Portugal é um país bastante vulnerável, não só pela subida das águas, pela seca que nós passamos, que é uma seca estrutural por todos os anos, é uma seca mais intensa e mais contínua, o Algarve continua em seca mesmo depois do inverno, e Portugal está aqui num canto que é perigoso, e acho que nós não estamos a dar atenção suficiente ao facto do nosso país estar listado nos países mais vulneráveis às alterações climáticas. Se isso me dá ansiedade, está. Porque não é só as emissões do outro mundo, também nos afetam. Nós estamos a fazer a nossa parte, e podemos fazer mais, obviamente, mas tudo afeta e pode afetar Portugal. Então, como é que te fazes para combater esse estado de ansiedade? O que é que tens feito? A tua página? A minha página? Mas, claramente, foi uma forma para te... Sim, para me acalmar. Porque sentes que estás em sentido de missão, não é? Estou a passar mensagens. Sim, sim. E sentia que também influenciar pessoas ajuda muito. Eu tive dois grandes momentos de ansiedade, que foi quando eu mudei a minha alimentação, quando me apercebi que a alimentação tinha um grande impacto ambiental. Eu não sei, quando viste aquele documentário... O Cowspiracy. O Cowspiracy. Porque, imagina, eu treto a minha vida toda, até segui uma carreira de ambiente, porque queria fazer bem, e depois, no meio do dia a dia, estava a fazer algo, porque a indústria popular é mesmo muito poluente. E eu pensei, isto é incomportável para mim. Então, eu lembro-me perfeitamente de estar com os meus amigos num jantar e dizer, não, isto é a última vez. E foi? E foi, foi. Foi, foi. E até esta história é caricata, porque foi um jantar onde nós já tínhamos bebido um bocado e eu pensei, chega. E olha, até hoje... Até hoje... Foi a única decisão, bêbada, que eu consegui fazer. Olha, mas lá está. Também nesses momentos, deixamos a alma vir ao de cima. Pois é. Às vezes falamos, é para a verdade. Pois é. Isso, era a tua alma a falar. Sim, e de facto foi, mudei. E aí a minha ansiedade parou durante muito tempo. Olha, e deixa-me dizer-te, adoro seguir as tuas receitas e já tivemos oportunidade, porque estivemos juntos num almoço de amigos em que tu cozinhaste. Ah, pois foi. E fizeste um... Ai, um bife... Não era... Um bife entre aspas, Wellington. Ai, o bife Wellington e um bolo de chocolate. Ai, pois foi. É a minha me lembrada. Um bife Wellington de viga, que era com recheio de legumes e sojas. Era de feijão. Era de feijão. Feijão azuque, que tu gostas muito. Que adoro. Delícia. Não, é que depois entraste neste mundo de uma alimentação mais consciente, digamos assim, e foste descobrindo como é bom também comer assim. Sim, e mais saudável. A minha saúde está muito melhor nesse sentido. Mas isto aconteceu durante... Notas? O que é, sobretudo? Nossa, eu quando deixei a carne e o peixe senti-me com muita mais energia. Muito mais energia. Eu agora já não sinto muito mais energia do que há cinco anos, não é? Porque agora já tenho esta alimentação. Mas lembro perfeitamente de me sentir muito limpo e com muita energia. Certo. É muito engraçado. E depois de ter mudado a minha alimentação, passar dois anos... Depois comecei a compostar, comecei a comprar mais a granel, comecei a fazer uma data de coisas no meu dia-a-dia e depois achei que era insuficiente. E comecei a ficar outra vez ansioso, isto não é insuficiente, isto não é insuficiente. E foi quando eu criei a minha página. E aí acalmou. Há momentos que eu estou aí com ansioso, sim. O que eu tento fazer é desligo-me das notícias. Não posso ver notícias naquele dia ou não posso ir ao meu Instagram porque o meu Instagram também está muito focado para estes temas. Tento-me rodear das pessoas que pensam um pouco como eu. Ou seja, não é nestes dias que eu vou ter com uma pessoa que não se preocupa com a temática da sustentabilidade. E às vezes permite-me só errar. Porque a minha rotina tem de levar um estilo de vida sustentável. O meu trabalho é à volta da sustentabilidade. O meu trabalho no Instagram é à volta da sustentabilidade. Às vezes só quer esquecer que isto existe e passar um dia completamente quase irresponsável e permitir-me errar durante aquele dia. Ou seja, não vou pensar em comprar a granela. Não vou pensar se estou... Percebes? Este tipo de raciocínio. E isto é o que me ajuda muito. A mim ajuda-me. Mas lá está. Eu não sou profissional de saúde mental para aconselhar isto. Mas a mim ajudou-me a fazer isto. Perceber que a responsabilidade não está sem a mim. Não, exato. E uma pessoa também para influenciar também tem de descansar. Portanto, isto ajuda-me muito. E nós somos tanta coisa. Ainda há pouco falávamos em off nesta conversa. Mas uma das formas, porque é a questão do pensamento obsessivo, o overthinking. Eu também tenho isso, sabes? Dentro das minhas... Dentro dos meus desafios eu também tenho isso. E então sempre me disseram é importante ter os momentos do teu dia em que sais da tua esfera e vais viver outras coisas. E estávamos há pouco a falar o teado. Agora anda nas danças latinas, anda a aprender a dançar salsa. É verdade. E eu acho isso tão giro que há bocado estávamos a usar assim um passinho de dança. A importância que é sairmos do contexto, porque a vida não pode ser só isso e nós temos que fluir. Sim, eu tenho muita necessidade de esquecer isto, ir sair à noite, ir dançar, às vezes ter a minha vida boémia. Viajar. Viajar, sentir que tenho uma vida normal como os outros. Porque às vezes as pessoas também pensam ah, deve ser uma vida tão limitante. Eu faço a minha vida igual. Eu também saio à noite e gosto e preciso e gosto de estar com as pessoas e gosto de beber vinho. Mas sabes uma coisa? E eu pergunto-me, então mas sustentabilidade, eu digo sempre, ser sustentável para mim é ter uma atitude cuidadora com tudo aquilo que eu faço hoje para não comprometer o amanhã. E isso também envolve a minha saúde. Sim, sim. Eu tenho que cuidar de mim para eu conseguir viver durante muito tempo de uma forma digna. Eu nunca mais me esqueço de uma frase que vi uma vez quando saí de um consultório que dizia, um médico dizia as nossas células estão programadas para vivermos até aos 120 anos. Então eu quero fazer de tudo para conseguir chegar, durar o máximo tempo possível, mas com qualidade. Uau, olha isso em nossa vida. Não, é muito interessante esta perspectiva. Então, e tu dizes isso nas tuas redes também, que é a tua visão de sustentabilidade é muito holística. É muito interessante. É muito, eu digo quase interseccional, ou seja, a sustentabilidade mexe com tudo, mexe com a nossa economia, mexe com direitos humanos, mexe com a parte ambiental. E é isso que às vezes também tem de trazer. Não é só nós irmos fazer as nossas compras a granela, é também pensarmos como as alterações climáticas estão a afetar minorias sociais ou camadas sociais mais desfavorecidas, por exemplo. Essa questão, que às vezes se calhar podemos refletir pouco que é a relação entre a sustentabilidade e as questões de género e as minorias, consegues-me dar alguns exemplos de como há uma relação direta? Sim, por exemplo, nós temos muitas mulheres ligadas à agricultura no interior do país. O interior do país é uma zona muito afetada pela seca. Portanto, se já existe uma grande disparidade salarial e de oportunidades em relação ao homem e uma mulher, estas mulheres então vão ter muitos problemas económicos porque sem água também não vão conseguir fazer o seu ganha-pão que é produzir comida. E isto, num caso, uma catástrofe natural, não vão ter capacidade para se reerguerem economicamente. Outro caso que também se pode ver e que é muito conhecido que é algumas mulheres em alguns países africanos percorrem ou andam oito horas para ir buscar água. Quanto mais intensa for a seca nestes países, mais elas vão andar porque elas perdem tempo. Isto é uma tarefa que é tipicamente dada à mulher naqueles países, mas se não houvesse seca naqueles países, elas tinham acesso à educação. E há estudos que mostram que mulheres educadas e mais mulheres em cargos de poder trazem medidas mais sustentáveis e para o desenvolvimento sustentável. E as mulheres estão a ser privadas disto. Mesmo nas Nações Unidas temos muitas mulheres na área ambiental, até porque a área ambiental é muito dada pelas mulheres, também podemos falar sobre isto, mas os cargos de poder estão essencialmente nos homens que estatisticamente se preocupam menos com o ambiente. Os homens produzem mais resíduos, reciclam menos, comem mais carne, por exemplo. Então há aqui uma desigualdade muito grande. Como é que nós vamos buscar então mais homens? Por exemplo, tu és então um caso, entre aspas, raro, porque, aliás, tu és das poucas pessoas que fala de sustentabilidade nas redes, comparativamente sim, com as mulheres. O que é que nós podemos fazer, Tiago? Para ir buscar mais homens? Isto é uma luta muito grande, porque acho que foi sempre um objetivo meu trazer homens para a luta climática, porque os homens, isto também há estudos sobre isto, que os homens veem um tema da sustentabilidade como uma coisa de mulheres. Então, tu defendes a sustentabilidade ao ambiente, faz-te-te menos homem. Isto é o que os teus dizem. O que mexe muito com a tua masculinidade, ou seja, se tu tens uma masculinidade mais frágil, tu não achas isto incomodativo. Portanto, se estás confortável contigo mesmo, não tens problemas em defender a sustentabilidade. Portanto, eu não tenho problemas em defender a sustentabilidade. Eu tento sempre trazer a minha visão que é do ponto de vista de um homem à espera que isto traga mais homens. mas há uma coisa que é, 80% do meu público são mulheres e têm homens na sua vida, seja um pai, um irmão, um amigo. E estas mulheres falam com estes homens. Portanto, de alguma forma, estou a chegar a eles. E eu sei que a minha porcentagem de homens nas redes está a aumentar, mas mesmo que eu não chegue diretamente, tenho seguidores que já disseram, ah, o meu marido ou o meu pai já começou a fazer isto porque eu falei de uma coisa que tu disseste. Portanto, de alguma forma, nem que seja através das mulheres, estou a tentar chegar aos homens. E é um bocado desconstruir que isto é um problema que não tem género. Já lhe trouxe os climáticos, não tem género. É um problema que afeta toda a gente. E, portanto, isto não é uma questão de ser mais feminino ou menos feminino. Isto é um bocado da nossa vida em risco. Para todos os homens que agora nos estão a ouvir neste podcast, Regina, estás a falar para eles, o que é que tu lhes dirias? Eu não digo convencer, mas para fazer com que eles se juntem mais a nós nesta causa. Eu só diria que para as pessoas, ou para eles, no caso, ou para nós homens, nos deixarmos de preconceitos. As alterações climáticas são cientificamente comprovadas que estão a piorar. Portanto, não vale a pena estarmos com estes preconceitos. Nós precisamos de toda a gente para a luta climática. Portanto, venham só, não é? É isso. E vamos. E vamos. Olha, e agora, realmente ficou claro aqui a tua visão de sustentabilidade, que é uma visão muito holística, uma visão muito integrativa. Aliás, na verdade, isto é um estilo de vida. Fazendo só esta pergunta, no geral, da população, é um tema que está na moda. Sim. Ainda bem. Mais vale estar isto na moda do que outros temas, não é? Completamente. mas o que é que tu sentes que ainda é preciso trabalhar mais nas pessoas e agora aqui no geral? Eu sei que tens um público muito fiel, mas qual é aqui o grande desafio para nós conseguirmos olhar para a sustentabilidade como um estilo de vida? Para aquelas pessoas que nos estão a ouvir agora, que estão, se calhar, a ganhar mais consciência, a querer dar os primeiros passos, o que é que é mesmo fundamental para fazer disto um estilo de vida para a vida inteira? Ai, eu não sei se sei responder a isto, mas o que eu diria é às vezes nós não pensamos tanto, às vezes mais vale não pensarmos na parte ambiental, por vezes não cria tanta empatia, é pensarmos na saúde e na nossa economia. Ou seja, termos um estilo de vida mais sustentável, nós conseguimos poupar mais dinheiro. Portanto, as pessoas movem-se muito pelo dinheiro. Portanto, se calhar pensar nisto. Ter um estilo de vida mais sustentável. Porque há muita gente que acha que não. É verdade. Isso é outro tema. Sim, sim. Depois a questão da saúde, por exemplo, eu acho que uma das coisas que nós podemos fazer para ter um estilo de vida mais sustentável e para conservar melhor os nossos ecossistemas é reduzir a proteína animal. E isto traz-nos mais saúde. Menos idas aos hospitais, menos idas às farmácias. Está muito comprovado, aliás, os enchidos, que nós comemos muitos enchidos em Portugal, estão já comprovados pela Organização Mundial da Saúde, que são causadoras de cancros. E a carne vermelha provavelmente causadora de cancros. E nós somos um país que come muita carne, mesmo dos países que mais come carne. Portanto, nós reduzimos... E várias vezes ao dia. E várias vezes ao dia, em todas as refeições, às vezes sem legumes. E para além desta parte da saúde, sabemos que reduzir esta proteína animal, nós estamos a ter ganhos hídricos, porque um quilo de carne de vaca para ser produzido são mais de 15 mil litros de água, temos também impactos positivos no solo, porque ficam menos áridos e, portanto, conseguem reter melhor a água, que é essencial para agora, quando temos períodos de seca e depois chuva intensa, os nossos solos não conseguem reter essa água. E o que é que acontece? Inundações. Portanto, quando dizem, ah, quem dizia que existia seca, olha a chuva que está. Mas é que as inundações, as chuvas terrenciais depois das secas, causam inundações. Portanto, está tudo ligado. Nós, com o nosso estilo de vida, conseguimos preservar o nosso meio ambiente, nem que seja de uma forma local. Certo, ou seja, nós somos capazes de arregaçar as mangas e começar a fazer já a diferença. Obviamente que depois também cabe aos governos e à União Europeia fazerem o resto no que toca às questões mais estruturais. Sim. Agora, há uma coisa que é certa, e falando também aqui de um dos temas deste podcast, que é a transição energética. Tu és engenheira ambiental e uma das formas de combater as alterações climáticas está altamente focada na transição energética, que ainda é um tema que para muitos é um bocadinho confuso, ainda suscita algumas dúvidas, por isso é que te seguimos nas redes sociais. E olha, nem de propósito, por isso é que existe este podcast também. Mas, em primeiro lugar, de uma forma muito simples, Tiago, vamos então entender o que é a transição energética. Então, a transição energética é nós passarmos de combustíveis fósseis para a energia renovável, ou seja, mudarmos o nosso modelo de produção, distribuição e consumo de combustíveis fósseis para a energia renovável, eólica, solar, hidrogênio, portanto, todas as formas que existem. Isto é o conceito de transição energética. E depois temos que adicionar aqui a transição energética justa, porque, como nós temos uma economia muito focada nos combustíveis fósseis, temos muitos trabalhadores que só trabalharam nos combustíveis fósseis, e nós temos que ser responsáveis, hoje empresas, por dar formação a estas pessoas para transição para empregos que agora se chamam os empregos para o clima, para eles continuarem, ou seja, imaginem, fechamos uma central a carvão, aqueles trabalhadores ficaram desempregados, portanto, há que responsabilizar formados, educados, exatamente, para ter empregos na área que idealmente seria na área do clima ou que promova uma boa sustentabilidade. Portanto, temos falado de transição energética, uma transição energética justa. Certo. E a respeito desse tema que tu estavas agora há pouco a falar, ok, tem que ser uma transição energética justa e, de facto, o caminho está nas energias renováveis, mas não pode ser só, não podemos pensar só nas energias renováveis, esta questão que tu falas também desta parte da educação, mas também da eficiência da indústria. Sim. Porque é assim, o que nós estamos a fazer neste momento é, nós estamos a substituir diretamente combustíveis fósseis por combustíveis, por energias renováveis. O que está ok, porque nós temos de descarbonizar a nossa energia, mas o que eu acredito é que nós produzimos muita energia e as indústrias também desperdiçam energia, portanto, nós temos que tornar, ao mesmo tempo que investimos em energias renováveis, nós temos que tornar as nossas indústrias eficientes. Ou seja, por exemplo, agora falando de uma perspectiva mais das habitações, porque nós temos uma grande pobreza energética, nós gastamos muita energia no inverno a aquecer as casas que não necessitaríamos se as casas fossem mais eficientes. ou seja, não nos serve muito se não estarmos a construir que seja um parque eólico para aquecer aquela casa que é pobre energeticamente no inverno quando podíamos só ter uma casa eficiente. E eu estou a dar o exemplo da casa, mas estou a escalar para a indústria. Ou seja, nós queremos construir energias renováveis, mas se calhar temos que conciliar isto com uma eficiência da energia, com uma eficiência da energia. E na parte da indústria, ou seja, por um lado, investir na educação dos colaboradores, ou seja, a formação e há que haver aqui um investimento nas infraestruturas. Sim, nas infraestruturas, na maquinaria, em tudo. Na forma como as coisas são produzidas. Claro, e aqui vamos buscar muito a visão do governo. O governo aqui tem um papel estrutural. Nós temos a nossa parte e já lá vamos o que é que nós podemos fazer nas nossas casas. Mas depois há coisas que... O governo é que tem um maior poder para mudar as coisas. É quem pode fazer leis e fazer leis para que nós consigamos. por exemplo, atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável, a nossa naturalidade carbónica em 2050. Portanto, o governo tem este poder. Depois, isto tem que ser implementado em empresas. Nós é que enquanto cidadãos é que consumimos e votamos. Portanto, está tudo ligado. É uma luta de três frentes. Cada um com a sua responsabilidade. Mas todos envolvidos. Todos envolvidos. Não diria que a responsabilidade é igual... Acho que o governo tem mais depois as empresas e depois o cidadão que fica aqui com um elo de ligação. mas o governo diria que é quem tem o maior poder, obviamente. Oh, Tiago, agora estava-te a ouvir e a pensar. Imagina que tu estavas no governo e no que toca a este tema da transição energética, não é? Estavas no governo e podias tomar aqui algumas decisões. No que toca à transição energética, o que é que tu farias em Portugal para tornar esta transição mais fluida, mais positiva? Eu não sei se o que eu vou dizer teria uma transição mais fluida, mas eu acho que nós temos que acabar com os subsídios aos combustíveis fósseis. Isto poderia trazer algumas crises, podia, mas enquanto nós continuarmos a dar subsídios às petrolíferas, nós não vamos ter realmente interesse em ter as renováveis. Porque há muito lobby também das petrolíferas em que se mantenha esta economia baseada em fósseis. Portanto, para mim, seria acabar com os subsídios aos combustíveis fósseis e acelerar a burocracia das energias renováveis para que consigamos fazer esta transição mais rapidamente possível. Certo. E agora aqui entramos se calhar no tema dos transportes. Sim. Porque este é um tema sensível, que eu gostava de saber qual era a tua visão. É assim, o setor dos transportes é o setor que mais plui em Portugal. Nós, neste momento, fala-se muito das energias renováveis, é verdade. Nós, em fevereiro, tivemos uma produção de energia renovável de 81,9%, que é bastante animador. Mas também é normal depois do inverno porque nós usamos mais energia hídrica, portanto, temos as barragens mais cheias. No inverno não é tão alta, mas nós continuamos muito focados no transporte individual. E a fóssil, porque nós vamos de carro para todo o lado. e a nossa economia, a nossa forma de viver, os nossos trabalhos, estão dependentes do carro. E, portanto, nós temos que descarbonizar este setor. Como? Temos que ter os carros. Temos que ter os carros da rua. E isto é difícil porque as pessoas dependem. Portanto, heis algumas medidas que são opiniões, mas que eu acredito que funcionam. Primeiro, o teletabalho facultativo. Até podem haver benefícios fiscais nas empresas para quem o implementa. Porquê? Porque há pessoas que efetivamente andam uma, duas horas ou perdem uma, duas horas por dia só em transportes para chegar ao trabalho. Estão metidas no trânsito que afeta a saúde mental. Portanto, estas pessoas se calhar podem fazer o seu trabalho em casa. Podem fazer. E é benéfico e há trabalhos. Eu falo por mim, eu tenho vezes que gosto de estar reunida com a minha equipa e faz sentido e também acho que é importante para a nossa saúde mental porque nós somos seres sociais e precisamos estar juntos. Mas esta questão de sermos mais produtivos e eficientes, eu tenho vezes comigo na minha parte criativa e preciso estar sozinha e estou melhor em casa. Também tem que haver essa abertura das empresas para entenderem que essa flexibilidade do horário. Nós não somos todos iguais. Há pessoas que preferem efetivamente ir ao escritório e às vezes também gosto de ir ao meu escritório. Mas eu pergunto-te, ok, mas para fazermos isso temos que ter uma boa estrutura de transportes para o podermos fazer. A minha pergunta é a tua opinião. Temos? Não temos. À medida que isto para mim é sempre... Então se calhar poderíamos investir nisso também. Sim, eu acho que nós temos que fazer tudo em simultâneo. Podemos aplicar isto do teletrabalho. Até porque a pandemia também nos mostrou que nós reduzimos muitas emissões das pessoas que deixaram de sair à rua, não é? E depois temos que ter uma melhor ferrovia e transportes públicos. Os nossos transportes públicos são sempre pilhados, vêm atrasados. Também chegam atrasados porque há muito trânsito. Portanto, se as pessoas trabalharem mais em casa, quem quiser pode fazê-lo ou se o trabalho permitir. Portanto, está tudo ligado. E depois também podemos eletrificar os carros. Ou seja, eu não digo aqui uma substituição direta do fóssil para o elétrico. Estou a dizer, à medida que se vai tirando os carros que estão a mais, os carros que vêm podem começar a ser elétricos e a nossa rede elétrica à medida que vai ficando 100% renovável. Os nossos transportes públicos tornarem-se também elétricos. Estás a perceber a minha linha? Está tudo... Na minha cabeça faz tudo ao mesmo tempo. E outra coisa é... Mas é difícil que tu largares um carro sem uma estrutura de transportes públicos. Sim, e sem dar-se espaço para a reflexão. Que é, ok, eu estou consciente de que quero fazer esta transição, mas eu também tenho que olhar para o meu dia-a-dia e pensar quais são os dias em que se calhar... Porque se nós queremos e estamos conscientes de que queremos contribuir para um mundo melhor, então eu também, da minha parte, tenho que mudar algumas rotinas da minha vida. Sim. Mas também tenho que querer mudá-las. Então, se eu quero, temos que montar um plano. Eu vejo isso muito por mim, que é, ok, há vezes que se calhar eu tenho que levar o carro. Não vamos sofrer da ecoansiedade para já. Sim, sim. Se calhar levamos o carro, mas se calhar há dias que eu se calhar posso ir a pé, andar mais a pé, perceber que até é mais benéfico. Às vezes perdemos tanto tempo no trânsito. Sabes que às vezes quando estou a correr no centro de Lisboa eu vejo pessoas infelizes paradas nos semáforos com as filas. Mas é isso. É muito triste, sabe? Dá-me muita angústia mesmo nos autocarros. E eu acho mesmo que as pessoas se tivessem a oportunidade de trabalhar onde querem para os trabalhos que sejam possíveis ajuda muito nisso também. E mesmo na qualidade do ar. Eu não sei se senti isso. Mas, por exemplo, eu quando vou comprar pão eu respiro muito a mal. Sim. pá, o ar está sobretudo amanhã quando há mais trânsito eu às vezes estou vou começar a usar a máscara claramente. Ponha-se a suede por cima porque eu não quero respirar aquele ar. Sentes mais isso? Ou seja, estamos aqui a falar na cidade de Lisboa. Na cidade de Lisboa, claro. É uma cidade altamente tem uma péssima qualidade do ar. Péssima. E há pessoas que já estão a ficar com sinais de pré-asmáticos por causa disto. E pessoas que já se habituaram. Já se habituaram mas que têm na mesma consequências na saúde. eu acho que nós falamos sempre na parte da transição energética mas acho que o governo ainda não está a pensar na parte do setor dos transportes mesmo porque acredito mesmo eu sou mesmo um defensor do teletrabalho sou defensor que os nossos transportes tenham que ter um real investimento um real investimento e também o conceito das cidades de 15 minutos que é, por exemplo zona de Lumiar teres ali todos os teus serviços teres supermercados teres hospital teres parques teres tudo o que tu precisas porque assim tu fazes tudo naquela zona e não és obrigada ao outro lado de Lisboa para ir por exemplo à segurança social estou a dar um exemplo como é que se chama o conceito de cidade de 15 minutos ou seja tu podes fazer tudo a pé dentro daquele teu meio claro claro que tu podes pegar no teu carro e depois ir passear não é esse o caso mas teres ali a tua zona e fazeres dentro da cidade de Lisboa várias cidades no fundo percebes? vários núcleos isto também te permite diminuir as deslocações de carro eu acho que estas três medidas são para mim não são uma pedada absoluta acho que tem vantagens e desvantagens e tem falácias mas eu acredito muito que pode ajudar claro aliás se eu agora estivesse no governo não era só a questão dos subsídios era decretar teletrabalho facultativo e depois podíamos discutir se havia benefícios pescares ou não e depois começava a implementar a cidade de 15 minutos claro até porque sabes e não é só outra coisa isso traz benefícios para o ambiente e traz benefícios para o bem-estar nas organizações o bem-estar dos colaboradores porque e tu falaste também da questão de não estarmos a parte social as pessoas vão para o escritório também para estar no social eu prefiro ter mais tempo ser mais dono do meu tempo em casa ou seja eu faço o meu horário de trabalho e depois não vou perder aquele tempo que eu estou a perder em transporte posso estar a conviver a beber um copo com os amigos percebes eu acho que a parte social para mim na parte do trabalho não é tão relevante porque eu vou fazer o meu trabalho certo eu falo por exemplo o meu trabalho é um trabalho que é bastante criativo eu preciso ter as equipas juntas para criar conteúdos para definir estratégias para fazer brainstorming eu sinto um empoderamento muito grande e uma conexão muito grande quando estamos ali o tempo de alguém é super importante estar presencial sim mas é ter essa capacidade para perceber quais são aliás eu agora nós estivemos os dois sem sabermos na Noruega eu fui agora e é uma das coisas que me fez querer ir a esse país não só por toda a ligação que eles têm à natureza mas é aquele estilo nórdico que eles são muito muito produtivos e têm uma visão de trabalho que é oito horas de descanso oito horas de trabalho oito horas de convívio então é muito interessante porque eles começam a trabalhar às sete ou oito almoçam meia hora almoçam bem mas não estão a perder tempo no almoço nem querem comer muito para não ficarem muito empantorrados porque quando estás também muito cheio se tira de criatividade e eles sabem que têm aquela semente no final do dia que é às quatro da tarde eles estão a sair e é muito interessante eu por acaso isso fez-me concessão às quatro estava tudo fechado eu em Oslo quando estive eu senti uma coisa muito interessante que foi entre as quatro e as sete havia muita vida na cidade ou seja vês imensos miúdos com os pais nas pastelarias a lancharem vês muita gente na rua a correr vês uma lama ouvida muito interessante e a partir das sete e meia as pessoas começam a ir para os seus próximos casos tem uma qualidade de vida que nós não estamos nada habituados e não vês trânsito olha não reparaste nisso reparei em Oslo não tinha trânsito não há trânsito porque eles vivem muito dos transportes públicos é verdade e funcionam bem e não são incríveis são funcionam muito bem e atenção eu acho que isto é tudo um caminho sabes e estas ideias são muito interessantes tudo o que estás aqui a partilhar connosco que é não queremos nada sofrer é com ansiedade mas é importante estarmos conscientes dos números do que é que está a acontecer e começarmos a tomar medidas o governo vai tomando as suas e nós nas nossas casas no nosso dia a dia também vamos fazendo as nossas coisas por exemplo agora focando aqui falamos aqui desta questão dos transportes públicos e do que é que nós podemos fazer mas por exemplo a respeito da transição energética em casa isto é outro tema que eu também queria falar contigo que é como é que está o consumo da energia nós indivíduos na nossa individualidade em casa nós consumimos energia desnecessariamente e se sim estamos conscientes disso eu acho eu não te consigo dizer números mas nós consumimos muita energia porque nós não usamos em geral de forma eficiente os nossos eletrodomésticos para já por causa da pobreza energética nós aquecemos e arrefecemos muito as nossas casas e depois porque os nossos eletrodomésticos em geral já são mais velhos e portanto não são tão eficientes só nisto já estamos a desperdiçar mas de facto há coisas que nós podemos fazer no dia a dia em casa que faz diferença nem que seja na fatura da luz o que é que faz a diferença? por exemplo o maior consumo de energia eletrodoméstica estupro tudo na cozinha o fogão o forno e tudo mais então pequenas dicas por exemplo se vais usar o forno podes planear para já o planeamento das refeições é essencial não só para reduzir os preços alimentares para poupar dinheiro compras logo as medidas certas o que vais precisar mas também por causa da poupança energética por exemplo vais usar o forno eu vou usar os três tabuleiros porque assim fica aquela energia toda eu não vou usar por exemplo para fazer uma coisinha pequenina vou usar porque a energia que eu estou a utilizar é a mesma é a mesma eu vou ligar o forno e estou a usar naquela potência e naquela energia àquele tempo portanto posso rentabilizar esse investimento energético e depois se acaso precisa de ser aquecido no final quando desliga abres deixas a porta aberta abres e vem o quente é verdade pronto e aproveitas e depois a outra coisa que é sobretudo para quem tem placas vitrocerâmica ou placas elétricas vá aqueles discos convém estarem ou o tamanho da panela deve coincidir com o disco porque tu vais pôr uma panela muito pequena no disco do fogão aquela área toda que estás a aquecer está a ser desperdiçada não estás a utilizar portanto adequar a panela ao disco do fogão e depois vais aquecer a água vais fazer massa então tu vais ligar a tua chaleira e depois é que e pões a chaleira a água quente da chaleira no fogão e depois é que aqueces isto é bom porque a chaleira geralmente é mais eficiente energeticamente a aquecer a água do que aqueceres a água no fogão demora muito mais tempo demora muito mais tempo gastas muito mais energia e a chaleira é mais eficiente portanto o que eu faço sempre já é automático é automático é vou cozinhar já liga a chaleira por exemplo imagina e depois e faz isso para tudo até por exemplo para cozer leguminosas e cereais tu colocas já a água quente da chaleira sim a chaleira para mim é quase como o péteto de pau faz parte do momento da cozinhar e depois ligas o forno sim o fogão posso até ligar já um pouco antes quando está a aquecer para a água para a panela também ir ficando quente consegues-me dar números de quanto é que conseguimos poupar só com estas duas medidas no forno e no fogão não consigo eu tenho um post no instagram não necessariamente sobre isso mas o desperdício que nós temos mesmo a nível monetário se não adequarmos a panela ou o dígito do fogão então na cozinha destacarias isto e mais o que é que destacarias mais de dicas depois diria a iluminação representa mais ou menos 10% da nossa fatura portanto nós substituirmos as nossas luzes por luzes LED que são 80% a 90% mais eficientes que as incandescentes que já não se vendem mas há casas antigas que ainda têm portanto fazia essa transição também para lâmpadas LED e depois é desligar a luz vermelha aquela o stand-by do computador da televisão ai o stand-by que é o consumo é o que se diz o consumo fantasma está ali aquela luz vermelha a noite toda que parece que não faz nada mas também pode chegar até 10% da nossa fatura e o que é que tu usaste daquela energia para nada nós lá em casa desligamos sempre no botão a luz olha a luz a televisão a televisão na tomada sim e depois há outra já agora tenho esta questão que é imagina o que é que é melhor eu vou para outra divisão da casa apago a luz da divisão de onde saí ou deixo ligado é desligar é desligar claro que se fosse tipo uns 5 segundos não é é uma coisa mas por exemplo vais tomar banho e a malta deixa a luz ligada não faz sentido e isso é um mito muito grande porque a malta diz ah quando eu ligo vai fazer um pico de energia isso não é verdade não vai haver um pico de energia para ligar a luz então simplesmente permite este que a eletricidade escasse lá cima não é um pico energético e eu digo isto e também há muita gente que faz isto com o frigorífico que abre o frigorífico deixa aberto porque vai compensar mais do que abrir e fechar não sei eu pelo menos malta que já foi conhecendo dizia ah não mas eu vou abro o frigorífico vou pausar ali as cenas vou no instante ao quarto ou o que seja deixa o frigorífico aberto porque se abrir e fechar vou gastar mais energia e não é verdade não só aquela aquela luzinha não consome assim tanto e depois não vais deixar aberto porque o energia quando abres o frigorífico perdes mesmo muita energia porque é uma diferença de temperaturas muito grande portanto vai vai se mexer muita energia o mesmo com o forno quando estamos a cozinhar sempre que abrimos nós estamos a perder cerca de 20% da energia portanto não convém que abres sempre o forno quando estás a cozinhar e o mesmo para o frigorífico não digo que são os 20% mas perdes muita energia a deixá-lo aberto sabes estou ouvindo não sei se me expliquei acho que foi muito confuso agora não, não foste nada confuso pelo menos para mim espero que para as pessoas lá em casa também não porque eu estava a ouvir-te e estava a pensar nas coisas que eu tenho que melhorar em mim Isabel sabes e não vou sofrer é com ansiedade não, não não, não não podemos não podemos acho que isso não eu acho que sabes e a respeito disto quando nós falamos destas questões são tudo coisas para nós melhorarmos porque eu já disse isto há pouco até numa numa entrevista que é mais vale milhões e milhões de pessoas imperfeitas com vontade de querer fazer melhor do que pessoas altamente sem perfeitas não faz sentido nós estamos aqui também na vida para quê? para aprender e enquanto tu permites aprender que também vais evoluir sim vais ensinando e vais influenciando e inspirando e é muito interessante e também falarmos daquilo que sentimos que temos que melhorar eu claramente onde eu tenho que melhorar mais é a minha questão a minha relação com a casa falaste ali de dois ou três pormenores que eu inconscientemente olha frigorífico aberto o fogão mas inconscientemente porque não tenhas essa informação porque eu sinto que agora voltamos ao mesmo sim e porque eu sinto que agora tu vais de forma muito natural pôr isso na tua rotina e nem te vai gostar porque isso depois é esta coisa nós termos um estilo de vida mais sustentável a mim não me condiciona eu não estou sempre ai agora tenho que deixar o fogão eu não penso assim é tudo tão automático certo olha é como eu quando às vezes me dizem como é que tu organizas na cozinha pá para mim já é automático antes de ir para a cama colocar leguminosas e cereais a demolhar sim é faz parte da tua rotina para mim chegar a casa e fazer a marmita para o dia anterior já está aqui então eu acho que é voltamos aqui uma coisa muito interessante para a mudança de comportamento que é o poder do hábito a partir do momento que estás informado que ganhas consciência que refletes e que estabeleces o teu plano de mudança depois é vou implementar um hábito de cada vez oh Tiago sim 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 um hábito de cada vez sim é o que eu digo às pessoas é escolha uma área da sua vida e foquem-se nessa não dá para mudar tudo ao mesmo tempo isso cria muita ansiedade eu acho que é isso que é eu agora quero começar a correr eu agora quero começar a dormir bem eu agora quero começar a comer melhor eu agora quero ser mais eficiente não dá para tudo não dá nós temos que começar por um lado e eu tenho muito isto que é implementar um hábito imagina temos três hábitos que queremos mudar escolhe um e fazer aquele hábito durante 21 dias sim e depois já fica que é o tempo que tu demoras até implementar um determinado hábito e depois dali se vês que ele já está orgânico passas para a próxima fase mas eu no último sábado fui à Universidade Nova dar uma palestra e falei justamente isto alguns erros que eu cometi quando mudei o estilo de vida e conselhos que dou às pessoas mesmo quando as pessoas estão inconsciosas que é o que é que eu posso fazer mais foca-te vê a tua vida a tua rotina e foca-te numa área em que tu podes melhorar é a alimentação então olha não tenhas que mudar tudo mas por exemplo segunda-feira sem carne começa aos bocadinhos quando começas a dominar é que tu consegues fazer tudo eu agora no final do ano voltei novamente ao ginásio estava com dois trabalhos com o ginásio com a dança eu estava em todo o lado e não conseguia focar em nada tive mesmo tenho que dizer Tiago tu nos dias que acordas às seis de manhã para ir treinar não consegues ir dançar à noite não consegues porque não dá para tudo bebe não dá para tudo não dá mas olha e tu tens de perceber tens de ter errado e percebendo a história da tua rotina mas sabes o que é que é giro mas eu estou na vida a ver o que há e é do género eu tenho que bater também com a cabeça na parede porque só assim é que eu vou mudar às vezes não basta só os outros dizerem é preciso eu fazer muita coisa para perceber que estou cansado que não consigo pensar e reajustar esta questão da consciência é muito importante e as pessoas têm que se informar e informarem-se de forma fidedigna isso é importantíssimo olha Tiago nem de propósito parece-me a mim que sustentabilidade ter uma atitude sustentável é também fazer uma coisa de cada vez para não sofrer é com a ansiedade diria que sim diria que sim o que é que dirias mais? eu diria também um bocadinho no tema que falamos no início que ser sustentável é ser mais inclusivo eu acho que se nós queremos ser mais sustentáveis e queremos ser mais sustentáveis a começar hoje é ser mais inclusivos porque para mim está tudo ligado os direitos humanos sermos integrarmos e lutarmos contra lutarmos a favor da igualdade de género acho que depois vem tudo de arrasto eu acredito mesmo nisto a nível estrutural e político sistémico acredito que venha tudo de arrasto depois nós podemos fazer as pequenas coisas no dia a dia e acho que até diria o conselho de começar com a segunda-feira sem carne explorar restaurantes vegetarianos para as pessoas começarem a se adaptar olha ser sustentável nem de propósito para mim é ser do bem porque não é verdade quando nós temos como missão fazer o bem nós vamos ter sempre uma atitude cuidadora também acredito ai nem de propósito bem boa esta conversa eu ficaria aqui mais tempo a falar contigo mas não dá vamos terminar mas olha seguramente é e digo e deixo aqui esta mensagem tenho a certeza que depois disto muitas pessoas e mais homens seguramente vão começar a acompanhar-te estamos todos juntos nesta luta da vida que é uma luta prazerosa obrigada Tiago obrigada